Eu recordo os momentos felizes Que passamos juntos, querida Nós juramos e sermos sinceros Viver juntos no resto da vida Mas o tempo passou tão depressa E você de mim se esqueceu Só me resta a triste saudade De um grande amor que morrer A saudade que eu sinto agora É tão grande e está me matando Se eu deito na cama e não durmo Se eu durmo, acordo chorando É tão triste lembrar que um dia Eu amei e não fui amado Eu fiz tudo pra ver ela comigo E hoje vivo tão abandonado Se eu pudesse encontrar com ela Pra falar do meu sofrimento Eu diria mil vezes, querida Eu aceito o arrependimento A saudade que eu sinto agora É tão grande e está me matando Se eu deito na cama e não durmo Se eu durmo, acordo chorando Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo, eu te amo